Olha aí, Dermo, o tamanho dessa minhoca. Não é cobra não, é minhoca não, é minhoca sua. O tamanho da moto, a moto lá, ela dá, olha aí, andando. Um, dois, três, quatro passos. Esse aqui é o minhocossu, a minhoca gigante, nariguda e com asas. Espera, asa na minhoca? Calma que eu vou te explicar. O sufixo assu significa grande, por isso minhocossu, que é minhoca grande. Mas o nome científico dela é rinodrilus alatus, que significa nariguda e com asas. Nariguda é por conta do seu focinho, que é bem pontiagudo. E o clitelo, que é sua estrutura reprodutora, se expande no período de reprodução, formando duas espécies de asinhas do lado dela. E esse clitelo vira um casulo de desenvolvimento dos filhotes, que já nascem com 15 centímetros. E vão crescer até mais de um metro, um metro e meio, ou esse tamanho aqui que você viu.